Os fiscais do TRE trabalham muito para fazer com que a lei seja cumprida. Diversos pontos usados para divulgar os candidatos nem sempre estão de acordo com o que prevê a resolução 23.370 do Tribunal Superior. Marquises, imóveis comerciais, canteiros de vias ou calçadas, por exemplo, são usadas de forma errada. Os flagrantes são recorrentes. Aqui as placas atrapalham a passagem dos pedestres. O correto é o candidato orientar seus cabos eleitorais e também o próprio candidato ler a resolução TSE 23.370. Então se ele ler bem a resolução e se ele respeitar o direito do outro, ele saber da limitação do direito dele, ele não vai errar na propaganda. Com a proximidade das eleições, as irregularidades se multiplicam e o trabalho dos fiscais para tentar evitar essa prática só aumenta. Todos os dias, milhares de placas como essa são retiradas das ruas. Apesar da tentativa dos candidatos, a ação do TRE pretende garantir que a lei seja respeitada. Fiscais recolhem provas da infração, em seguida retiram as placas de propaganda e encaminham para o depósito. O volume de apreensões é tão grande que o material se amontoa. Segundo o TRE, os candidatos são tão audaciosos que assim que as placas são retiradas, eles acabam colocando outra no mesmo local. Além dele perder o trabalho e o dinheiro que ele dispensou com a propaganda, o juiz eleitoral pode multá-lo.